O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra um homem de 70 anos. Segundo as investigações, o idoso é suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável em 2019 e 2020 na área rural da cidade de Ipaba, no Vale do Aço. A gente conversa novamente com o repórter Miguel Brás. Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a promotoria de justiça de Ipatinga, o homem de 70 anos, este idoso, mantinha um relacionamento com a avó da vítima. Porém, este homem, na ocasião, morava na cidade de Ferros e ele frequentava a casa da mulher. E com isso, ele aproveitava a oportunidade para aproximar-se da vítima, que na ocasião tinha 9 anos de idade. E com isso, ele dava presentes, materiais escolares e outros objetos. E restou apurado também que este homem de 70 anos, acompanhado da avó da criança, produzia conteúdos pornográficos, transmitia e também distribuía por grupos de aplicativos. O que restou apurado pelas investigações do Ministério Público. Ainda de acordo com a promotoria de justiça, as investigações revelaram que a avó da menina pedia para que o homem fotografasse a vítima nua. No entanto, o homem já havia sido condenado a 22 anos de prisão pelo mesmo crime cometido na área rural de Ferros. Esses crimes teriam sido cometidos entre os anos 2000 e 2005. Como eu disse, ele já havia sido condenado a 22 anos de prisão. E sobre a prisão deste homem, foi noticiado aqui na TV Leste, mais precisamente no dia 24 de março, ele foi preso na cidade de Redenção, no Pará, após a polícia civil de governador Valadares identificar que o homem estava morando naquela cidade. No entanto, a operação Candura foi montada com o apoio da promotoria de Ipatinga e com a polícia civil de São Sebastião do Boa Vista, no Pará, e também com a polícia de Redenção. Então, este homem foi preso e já foi trazido para Minas Gerais, onde vai cumprir este crime que ele responde que é estupro de vulnerável. Saulo. Saulo. Saulo.